No Paraná o clima é de mudanças. De técnico novo e sem de Nelson, a equipe viaja para enfrentar o atlético goianiense fora de casa. O objetivo aqui é um só, vencer para sair das últimas posições na tabela. Mesmo jogando bem, o tricolor não tem conseguido os resultados esperados. E o zagueiro Aderaldo fala que independente da mudança de comando, são os jogadores que precisam fazer a diferença. Se fosse o Zete, outro que chegou, a gente tem que saber que o grupo tem que dar a resposta dentro de campo, porque até agora não adianta. Como eu frisei até no jogo lá, o time joga bem e não conseguiu os resultados. Melhor jogar ruim e conseguir os resultados, e é isso que a gente está tentando tanto. E a reviravolta vai acontecer dentro de campo também. Acompanhe no nosso esquema tático as mudanças que Sérgio Soares vai fazer na equipe.